A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Olá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar patrocinado pela FECAP. Meu nome é Antônio Terassovich e eu vou estar com vocês nesse webinar. O assunto hoje é Mindset. Antes, eu quero contar uma historinha para vocês. Quando eu fui convidado para dar aula na FECAP, há cerca de uns 10, 15 anos atrás, eu fui dar uma vez uma aula no Largo São Francisco. E eu me emocionei muito. Por quê? Porque no Largo São Francisco, o meu pai, que já faleceu, ele fez o técnico de contabilidade naquelas salas. Então, quando eu entrei e vi aquele Largo São Francisco, lá a FECAP, onde é, e eu entrei na FECAP, nossa, eu fiquei muito emocionado. Espero que vocês fiquem também emocionados com participar desse evento e saber que a FECAP pode entregar para vocês aquilo que vocês precisam. Ok? O tema de hoje é Mindset. Então, se amanhã alguém perguntar, ah, o que você assistiu ontem? Se você quiser ser chique, você fala, ah, eu assisti uma aula de Mindset. Ou, se você quiser ser normal, brasileiro, você pode dizer, eu assisti uma aula de modelo mental. Ou, se você quiser ser mineiro, como minha mãe era, uma aula de Jeitão de Ser. Ok? O que é Jeitão de Ser? É a nossa maneira, o nosso comportamento, aquilo que nós pensamos, nossos valores, a nossa personalidade. Nós vamos falar um pouquinho disso e dar algumas dicas, vou dar até uma ferramenta para vocês, para vocês poderem, devagarzinho, começar a mudar o seu Mindset. Ok? Bora lá, vamos começar? Com licença. Vou compartilhar a tela, só um segundo. Ok. Vamos lá. Mindset. Para a gente começar a falar desse assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto muito de fazer perguntas, vou fazer algumas. Eu sei que eu não terei a resposta imediata de vocês, mas quando eu estou em um workshop, ou em uma aula de MBA, ou em um company, conversando com executivos, eu gosto de fazer essa pergunta aqui. Vamos lá. Aonde você quer chegar em termos profissionais daqui a 10 anos? Já vai aí uma explicação do que é Mindset. Olhar para o futuro já tem um Mindset diferente no planeta. Aqui no Brasil, quando a gente pensa na nossa carreira, ok, somos analistas, ou quero chegar aí na coordenação, depois na gerência, quem sabe na diretoria, e por que não? Ou vou ter o meu próprio negócio, vou ser empreendedor. Mas este planejamento, ele gira aí, assim, com um futuro previsível e visível aqui no Brasil há cerca de dois, três anos para frente. Se você vai para o Mindset americano, para o alemão, eles já pensam em cerca de oito, dez anos à frente. Mas, se você vai para um Mindset em termos de futuro na área oriental do planeta, eles pensam há 20 anos para frente. Vou dar um exemplo a respeito disso. Foi feita uma pesquisa mundial sobre como que as pessoas pensam com relação ao futuro, qual a distância, o quão longo é esse futuro. E foi bem interessante, porque uma pergunta foi feita para um sul-coreano, e ele respondeu, assim, uma série de entrevistas e tal, e uma das perguntas era, você faz poupança? Ele falou, faço, faço poupança para muitas coisas, né? E qual, me dê um exemplo, um dos exemplos que o rapaz deu foi, ah, eu estou fazendo uma economia para comprar o carro do meu filho. Ah, legal, puxa, parabéns, já está pensando no carro do filho, né? E quantos anos tem seu filho? O sul-coreano respondeu, ele não nasceu ainda. Gente, eu não conheço nenhum brasileiro que consiga fazer, pensar, sequer pensar, em fazer uma poupança para o carro do filho, para o filho que nem nasceu. Isso, a diferença de mindset no planeta, com relação a muito, ao passado, ao presente, o que é o passado, né? Vamos pensar um pouquinho no passado. Como que o brasileiro pensa no passado? Muito pouco. O brasileiro, infelizmente, ele picha nossos monumentos, né? A tradição, por exemplo, japonesa é milenar. Então, eles reverenciam muito os mais velhos, como que nós tratamos os idosos aqui no Brasil, né? É diferente, né? E essa diferença não é ruim nem bom, é o jeitão de ser. E esse jeitão de ser brasileiro, nós precisamos conhecer um pouquinho para ver o que a gente pode pegar dos pontos fortes disso e trabalhar melhor aqueles pontos que a gente pode melhorar. Então, vamos lá. Voltando à pergunta, onde você quer chegar em termos profissionais daqui a 10 anos? Eu pergunto qual seria a sua posição que você quer chegar daqui a 10 anos? Onde você trabalha? Será que aquilo que você faz ou pretende fazer, será que a posição que hoje, que você já trabalha, a posição que você existe e que você pertence, será que ela vai existir daqui a 10 anos? Será? Eu costumo dizer que, mesmo antes da pandemia, o mundo estava mudando muito rápido, já há muito tempo, né? Desde 2000 para cá, o mundo está em uma velocidade crescente de mudança cada vez maior. E eu pergunto, a tua profissão, aquilo que você faz hoje ou pretende fazer, vai existir daqui a 10 anos? Pelo menos, vai existir a quantidade de demanda para essa profissão que nem tem hoje? Ela vai aumentar? Ou ela vai diminuir? Como que funciona isso? Eu vou passar um vídeo agora para vocês da velocidade de mudanças que está acontecendo. Antes da pandemia, por causa da tecnologia, a pandemia, neste ponto, só acelerou o processo de mudança no planeta, nas funções, e principalmente no tal do home office. Todo mundo agora está em home office. O que antes a gente imaginava que eram pouquíssimas pessoas que faziam no planeta, home office, agora é muito comum, né? Esse vídeo, eu vou passar à próxima tela, esse vídeo é de 2018 e fez previsões. Nossa, professor, mas 2018 não é muito antigo? Ele fez previsões? Vocês vão ver que no vídeo algumas das previsões se confirmaram, outras se anteciparam e outras se postergaram, né? Vamos ao vídeo agora, tentar entender um pouquinho para que nós tenhamos condição de adaptar o nosso mindset a esta velocidade de promoções. Vocês vão ver algumas profissões, algumas áreas de negócio que estão mudando, ok? Vamos lá, vamos a ele. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornar imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5, 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguro de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. o preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder na série Star Trek que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar pergunte a si mesmo será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's que significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin dinheiro virtual pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade Há quatro anos a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036 haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja todos passarão a viver vidas longas possivelmente bem mais que 100 anos. Educação Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Pois é, gente. Ali eles falaram do Watson que está mudando o ramo do direito mas não é só o ramo do direito. Todas todas as carreiras todas as profissões vão se alterar. Eu vou falar eu cuido hoje eu tenho três grandes pilares naquilo que eu faço. O primeiro deles é fazer consultoria em gestão de pessoas nas empresas. O segundo deles é fazer programas de coaching ou de mentoring em pessoa física pessoa jurídica. E o terceiro é da aula. Vamos falar da carreira de professor. A carreira de professor daqui a 10 anos vai estar como hoje? Vai ter a mesma demanda para hoje? Ou vai ter uma série diferente o EAD o offline? Como é que vai estar tudo isso? Previsões que esse vídeo fez carro elétrico. Aqui no Brasil o carro elétrico é muito caro ainda mas nos Estados Unidos não é mais tão caro. Já tem muita gente usando carro elétrico. Recentemente a Honda falou que a partir de 2040 nossa mas é muito longe ela não vai mais fabricar carro a combustão. Na Europa se não me engano a partir de 2030 vão ser proibidos a fabricação de carros a combustão. A coisa está mudando. Bitcoin quando largou nasceu até caiu um pouquinho porque não porque não tem não tem lastro ouro etc. da moeda a Bitcoin no começo fez assim agora faz assim a Bitcoin chegou a bater mais de 60 mil dólares o valor dela assustadoramente alto para quem é do ramo de finanças etc. Bolsa de valores. Empreender hoje em dia quando você vai empreender se não funcionar no celular você vai ter um problema muito sério. Ok? Uau! Mindset. O mundo está mudando. Mindset é relativo ao que nós pensamos. Vamos falar um pouquinho especificamente de mindset agora. O que é mindset? Mindset é formado desde quando nós nascemos a infância que nós tivemos a família que nós nascemos nossos irmãos nossos amigos a escola que nós frequentamos depois na juventude o colégio a namorada o namorado depois a faculdade que nós fizemos tudo isso vai formando o nosso mindset até que a gente entra como estagiário numa empresa aí nesta hora o nosso mindset muda totalmente porque se a gente estava no ambiente escolar no ambiente familiar quando a gente entra no ambiente corporativo a gente fica meio perdido assim para quem está nessa fase ou que já passou dessa fase sabe o que é isso a nossa religião os nossos valores tudo isso vai montando o nosso mindset depende da cidade estado e país que nós nascemos aquilo que eu te falei com relação ao futuro por exemplo a previsão de futuro a longevidade é diferente para cada um vamos pensar um pouquinho no jeitão de ser do gaúcho do mineiro e do paraense é diferente até o nome das frutas é diferente mexerica pongã morgote é a mesma fruta mas já tem nome diferente o nosso país é continental mindset é esta formação a nossa identidade os nossos valores mandam no nosso mindset por que que é importante né mindset por que dependendo da carreira que você vai fazer o seu mindset vai ser diferente pensa no mindset de alguém que está na área de controladoria de compliance de controle da qualidade pensa nesse jeitão de ser pensa na pessoa que está em propaganda marketing RH são mindsets diferentes não é ruim nem bom mas são diferentes nós precisamos aprender a respeitar o mindset da outra pessoa porque a gente consegue se relacionar melhor com as outras pessoas e por que nós precisamos entender um pouquinho de mindset porque o mundo está mudando a nossa carreira pode mudar eu vou dar um exemplo o meu quando eu entrei na faculdade naquela época você podia ser engenheiro advogado ou médico né então eu fiz um famoso teste vocacional e deu engenharia daí eu entrei na pole aí hoje eu ainda tenho um grupo aqui da minha época que eu fiz pole e quando eu brinco com eles eles ficam bravos comigo porque eu fiz uma mudança de carreira eu costumo dizer assim eu era engenheiro mas já me curei aí eles ficam bravos comigo e todo mundo dá uma risadinha eu confesso que o que eu conservei da área lógica pragmática da engenharia foi eu ter um raciocínio de peraí eu não entendi eu preciso entender isso e eu uso este Mindset até hoje para a área de desenvolvimento de pessoas eu não consigo pegar uma ferramenta um livro que fale sobre liderança que não tem uma lógica de raciocínio que não comprove os fatos não, eu acho o que não, se você acha o que então você está baseado em uma pesquisa no que você se baseia para falar isso não, porque eu tenho um exemplo cara, um exemplo? como assim? quando alguém fala não, eu acho o que? você acha ou tem certeza? então eu uso toda esta lógica pragmática da engenharia até hoje dentro da área de desenvolvimento de pessoas né Mindset quem? quem é você? qual o seu papel no planeta hoje? professor como assim? meu papel? nós temos? hoje nós somos todos conectados cada um de nós tem um papel a exercer a grande maioria de nós que talvez esteja aqui comigo agora nós moramos numa bolha qual é o papel que nós temos que fazer? vá para alguns países que não tem condição onde a pobreza é alastrada lá é nossa viralizada lá tem gente que não tem o que comer o que você faz a respeito disso hoje? não, mas professor percebe? então qual é a nossa missão aqui nesse planeta agora? nós temos que cuidar da sociedade do planeta vamos descer um pouquinho da nossa empresa da nossa área de negócio concordo isso da nossa família dos nossos amigos como é o seu jeito de relacionar com as pessoas com todo mundo com seus amigos seus familiares o seu jeito que hoje você se relaciona com as pessoas é influenciado pelo seu mindset você gosta do seu jeito de se relacionar com as pessoas hoje ou você acha que dá para mudar alguma coisa dá para melhorar alguma coisa quanto? quanto de energia e recursos nós precisamos para mudar o nosso mindset eu vou falar uma coisa principal é persistência ok? se você persistir você consegue mudar o seu mindset tá? e por que que eu falo isso? porque o nosso mindset comanda nossos hábitos tudo tudo nossos hábitos aquilo que a gente faz sem pensar é comandado pelo nosso mindset ok? como que eu posso mudar o meu mindset e para que que serve? é para aprender a grande dica agora no Fórum Mundial de Economia eles sempre colocam as profissões as competências do futuro né? dentre essas competências uma delas é a aprender a aprender que cada vez mais nós precisamos continuar aprendendo e está provado a neurociência provou que a gente pode continuar aprendendo até 80 90 100 no fundo até a gente ir para outro lugar que ninguém sabe direito onde é tá? e tem ferramentas para fazer isso eu vou dar uma ferramenta para vocês para começar a mudar o mindset quando a gente pode usar o nosso mindset para inovar inovação é desde hábitos simples que a gente tem e nós tivemos que inovar agora forçosamente por causa do home office nós tivemos que mudar os nossos hábitos porque tivemos que compartilhar com nossos filhos o computador a internet etc tivemos que ficar assistindo aula com nossos filhos no online coisa que eles tiveram uma velocidade muito maior de adaptação liderança mudar o mindset na liderança vou dar um exemplo básico imagine um analista que faz qual é a função do analista é fazer executar é operacional não importa a área de negócio tá? o que a gente brinca de chão de fábrica quando o analista vira coordenador ele começa a mandar nas pessoas tem que mudar o mindset porque senão você não sabe quais são as dúvidas como é que eu como é que eu faço a minha equipe fazer aquilo que eu quero que eles façam isso é o coordenador aí depois o coordenador vira gerente aí não mas aí o cara já é chefe ele já era chefe como coordenador aí ele vira gerente é fácil essa transição não é por quê? porque o coordenador manda em quem faz o gerente manda em quem manda que faz aí parou? não porque o diretor ele vai mandar no gerente que manda no coordenador que manda no analista e o diretor ele já tem que ter um olhar externo muito mais alto que o do gerente e muito maior do que o coordenador ele tem que olhar para a sociedade para os stakeholders da empresa é totalmente a cadeira é outra é mais pesada é outro chapéu que você tem que colocar e onde a gente pode usar nosso mindset? em todas as nossas áreas no ambiente familiar profissional voltando para o que é mindset mindset manda os nossos hábitos nós temos três níveis de hábito tem os hábitos corriqueiros que a gente faz sem pensar faz no piloto automático por exemplo escovar dente por exemplo dirigir por exemplo o caminho de carro que a gente pega saia né que agora está tudo que a gente saia de casa e ia para o trabalho o caminho é sempre o mesmo é a rotina tudo que for rotina o jeito de se vestir escovar dente etc são nossos hábitos mais simples mais básicos vou dar um outro hábito bem básico agora para vocês que a gente faz sem pensar por favor parem tirem celular caneta da mão eu vou pedir que todos vocês façam isso me sigam nisso façam isso cruzem o braço agora por favor cruzaram? muito bem agora cruza ao contrário cruza não dá um ziriguidum na cabeça por quê? porque o seu cérebro faz sem pensar hábitos básicos ok não vamos gastar tempo do nosso mindset mudando hábitos básicos mas vamos no nível superior relacionamento e aí eu falo no ambiente familiar profissional como é o seu relacionamento hoje com as pessoas é influenciado pelo seu mindset vou dar um exemplo dois extremos tem as pessoas otimistas de bom coração elas acham que não existe nenhum ser no planeta que tenha má índole vou falar dos pessimistas o outro lado em extremos os pessimistas acham que quando ele acorda ele fica preocupado porque fala todo mundo está acordando e todo mundo está acordando para me maltratar porque todo mundo é ruim etc e tal ok são dois extremos mas é jeito de pensar será que está certo isso? será que só existem dois extremos ou a grande maioria de nós está no meio ok tem gente um pouco mais otimista um pouco mais pessimista nenhum extremo é bom aconselho a ir para o meio tem gente boa tem gente ruim infelizmente de má índole então seria inocência pensar que não existe todos nós temos aí uma meia dúzia de uns três ou quatro que puxa vida a gente não gosta eu não estou falando que você vai conseguir mudar sua moeda de sede com essa pessoa que você não gosta mas se você trabalha com um deles de essas três ou quatro dessas meia dúzia você vai ter que se adaptar a ele você vai ter que mudar o seu mindset porque alguma hora principalmente se for par você vai ter que uma hora precisar dele e ele vai precisar de você então se relacionar no ambiente corporativo é muito importante agora esses hábitos para você mudar relacionamento você só consegue mudar se você mudar antes o seu mindset se você mexer um pouquinho nos seus valores falar o que é mais importante para mim eu me relacionar com esse meu par que eu não me dou porque a minha área de negócio consegue entregar mais se a minha área de negócio entrega o CEO da empresa acha interessante isso e eu consigo ir mais rápido na minha carreira se eu consigo ir mais rápido na minha carreira eu com certeza vou ganhar mais quem vai ser beneficiado minha família então o que é mais importante para você a sua família ou aquela pessoa que você não gosta dá uma pensada nisso e agora eu vou nos hábitos maiores de mais alto nível mindset ele regula esses hábitos também que é o óculos que você põe enxerga o planeta a sociedade as religiões a política questões questões de gênero questões de raça como você pensa sobre tudo isso se você quiser mudar mudar antes o seu mindset para quem gosta de definições mindset é por que que a gente é seletivo porque mindset filtra aquilo que a gente enxerga no fundo nós somos o que nós vemos e o que nós vemos é filtrado pelo nosso mindset em resumo mindset comanda o jeito de a gente escovar dente não precisa mudar o jeito que a gente cruza o braço também não precisa o jeito que a gente se relaciona isso é importante mudar para a gente se relacionar melhor com as pessoas e o óculos que a gente põe e enxerga o planeta ok mais uma pergunta é fácil trocar de modelo mental quando eu estou em workshop e eu tenho conversas diretas as perguntas uns acham que não é outros acham que é etc e tal eu vou responder essa pergunta sabe por que que é difícil lembra não estou falando que é impossível basta ter persistência eu vou dar razão por que não é tão fácil assim mudar o mindset porque nós vivemos na nossa zona de conforto nossa zona de conforto e chama assim por que? porque é confortável tudo que é aquilo que a gente sabe em termos racionais em termos técnicos a sua área de negócio você está na sua zona de conforto porque você estudou porque você trabalhou você se esforçou para isso então dentro da nossa zona de conforto a gente sabe responder com mais tranquilidade sabe conversar melhor né nossa zona vamos falar de línguas por exemplo quem fala uma outra língua por exemplo o inglês está na zona de conforto por que? porque tem mais alternativas de trabalhar numa empresa global agora quem tem uma terceira língua e a que eu recomendo é o espanhol por que? porque as empresas Latam agora aqui no Brasil tem muita empresa global que o vice Latam fala espanhol você já fala espanhol? começa começa a aprender despacito você vai começando a aprender ok? o que eu vou dizer agora é uma coisa dura é legal a gente viver na nossa zona de conforto sabe qual é o problema? os nossos sonhos aonde a gente quer chegar não estão na nossa zona de conforto todo mundo que faz um pós-graduação eu só dou aula em pós-graduação não porque eu não goste é porque eu não tenho competência para ensinar uma matéria tão específica assim na graduação sobre desenvolvimento de liderança eu prefiro a turma do pós-graduação porque eles saíram da zona de conforto eles abdicaram de lazer de assistir o seu joguinho de futebol de ficar com a família de ter sei lá dias da semana de conforto para melhorar o seu conhecimento suas habilidades com foco naquilo que quer alcançar em termos profissionais vá faça um pós-graduação é muito importante isso ok vou dar um exemplo de diferença de mindset no planeta olha a diferença de doação mas professor Notre Dame é mundialmente famoso o museu nacional no Rio de Janeiro não é pouca gente conhece tem brasileiro que nem sabe que existe esse museu só ficou sabendo depois do incêndio mas olha a diferença de doação eu não vou responder por que será que teve essa diferença de doação ok dá uma pensada nisso a diferença de mindset tanto de quem colabora de quanto quem recebe vou fazer agora mostrar outra diferença de mindset em termos de estratégia global ação local em função do mindset fazer mais uma pergunta a cor da latinha da coca e da brana no planeta é vermelho ok em todo o planeta não a estratégia das ambas da coca e da ambev são globais mas tem ação local as duas empresas as duas empresas em Manaus em junho em Paritins na festa do boi bumbá é diferente a cor da latinha vou explicar rapidamente a festa de Paritins que acontece lá em Manaus em junho o ano passado não pôde por causa da pandemia é um desfile de carnaval como se fosse e é o segundo evento maior folclórico aqui no Brasil são a representatividade são bois e um boi tem uma cor predominante vermelha e o outro tem uma cor predominante azul então existe uma rixa entre quem torce para um lado e quem torce para o outro muito grande então pelo menos em junho quem torce por vermelho não veste azul e vice-versa então o que acontecia nas festas nos desfiles etc com quem gosta ou de coca ou de brama quem torce para o boi vermelho tomava latinha cor vermelha e ele estava feliz agora quem torce para o boi azul é em público beber ou uma coca ou uma brama com uma latinha vermelha era terrível então eles envolviam a latinha da coca e com um saquinho escondia ou punha no cantinho sei lá alguma coisa o que fez a coca e a brama lá em Manaus se isso acontece em junho dá uma olhada percebe isso são duas empresas globais que se importam com hábito de uma cidade pequenininha porque Manaus é pequeno perto das outras cidades do planeta e pouca gente sabe que isso existe lá em Manaus ok então vou dar uma dica se você já é líder seja coordenador gerente diretor comece a pensar que você pode ter funcionários vermelhos e funcionários azuis não é nem ruim nem bom uns são mais pragmáticos outros são mais intuitivos cada equipe precisa do pragmático e precisa do intuitivo como você líder é você gosta mais de quem eu vou falar uma coisa pra você você precisa dos dois ok bicicleta eu vou agora parar de compartilhar a tela um momento com vocês eu vou passar um vídeo agora pra vocês sobre mudança de hábito bicicleta bicicleta é um hábito básico todo mundo que aprendeu andar de bicicleta não esquece pode estar com o músculo meio atrofiado meio cansado não consegue mais andar 10 15 quilômetros 20 quilômetros mas a partir do momento que aprendeu fica na mente da gente a gente não esquece mais então é fácil mudar o jeito de andar de bicicleta teve um cara eu concordo que ele foi bem persistente eu concordo com vocês depois que vocês assistiram o vídeo que ele foi bem persistente numa mudança de hábito por quê? porque ele foi desafiado com o pessoal que trabalhava com ele ok? então vamos lá eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês só um segundo meu pessoal de apoio por favor depois grita comigo se eu estiver fazendo alguma besteira aqui ok dá uma olhadinha nisto daqui tá? uma mudança de hábito motor que é um hábito básico a mesma coisa que jogar tênis a mesma coisa que tocar violão quem toca violão já toca e não pensa mais nesse assunto são hábitos básicos dá uma olhadinha nessa história hey destino welcome back to smarter everyday you've heard people say it's just like riding a bike meaning it's really easy and you can't forget how to do it right but I did something I did something that damaged my mind it happened on the streets of Amsterdam and I got really scared honestly I can't ride a bike like you can anymore before I show you the video what happened I need to tell you the backstory like many six year olds with a MacGyver mullet I learned how to ride a bike when I was really young I had learned a life skill and I was really proud of it everything changed though when my friend Barney called me 25 years later where I work the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers he had a challenge for me he had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it he had only changed one thing when you turn the handlebar to the left the wheel goes to the right when you turn it to the right the wheel goes to the left I thought this would be easy so I hopped on the bike ready to do it you can see that I'm laughing but I'm actually really frustrated in this moment I had a really deep revelation my thinking was in a rut this bike revealed a very deep truth to me I had the knowledge of how to operate the bike but I did not have the understanding therefore knowledge is not understanding look I know what you're probably thinking Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it but that's not the case at all the algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated think about it downwards force on the pedals leaning your whole body pulling and pushing the handlebars gyroscopic procession in the wheels every single force is part of this algorithm and if you change any one part it affects the entire control system I do not make definitive statements that often but I'm telling you right now you cannot ride this bicycle you might think you can but you can't I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me it's always the same people think they're going to try some trick or they're just going to power through it it doesn't work your brain cannot handle this for instance this guy I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage everybody thought he could do it no you didn't understand so this way so whenever you're ready no you have to keep your feet on keep your feet on the pedal go go right off once you have a rigid way of thinking in your head sometimes you cannot change that even if you want to so here's what I did it was a personal challenge I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day my neighbors made fun of me I had many wrecks but after eight months this happened one day I couldn't ride the bike and the next day I could it was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked it was really weird though it's like there's this trail in my brain but if I wasn't paying but at least I could ride it my son is the closest person to me genetically and he's been riding a normal bike for three years that's over half his life I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike so I told him if he learned how to ride a backwards bike he could go with me to Australia meet a real astronaut how many weeks have been doing this two weeks in two weeks he did something that took me eight months to do which demonstrates that a child has more neuroplasticity am I even saying that right than an adult it's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults that's why the best time to learn a language is when you're a young child all right today's bike can I ride a normal bike now I mean I've spent all this time unlearning how to ride a bike if I go back and try to ride a normal one will my brain mess up so I've tweeted a smarter everyday meetup if you will and I'm going to see if somebody brings a bicycle and I'm going to try to ride a normal bike it's backwards this was one of the most frustrating moments of my life I had ridden a normal but at this point I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias so what you're not seeing is just a group of people here looking at me looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb but I'm actually two levels deep into this because I've learned and unlearned all right after 20 minutes of making a fool out of myself suddenly my brain clicked back into the old algorithm I can't explain it but it happened in a very specific moment I tried to explain this to the people around me and they just didn't get it they thought I was faking the previous 20 minutes and I couldn't get anybody to believe me you don't fool me you think I'm lying don't you I'm not lying I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that so I learned that knowledge does not equal understanding and I learned that truth is truth no matter what I think about so be very careful how you know what presta atenção no que ele estava falando agora cuidado como você eu nossos colegas nossa família interpreta as coisas os eventos os acontecimentos por que nós olhamos para para o mundo para o planeta para a sociedade para a empresa com o nosso viés filtrado pelo nosso mindset ok vou parar de compartilhar a tela aqui só um segundo ok ok olha o que é estoque deixa eu voltar aqui eu prometi dar uma ferramenta para vocês né aqui vai a ferramenta o stop para que que serve o stop toda vez que você fica bravo com alguma coisa ou fica nervoso etc eu gosto de dar um exemplo imagina que você está trabalhando e você recebe um e-mail de quem você não gosta e este e-mail está te cobrando uma coisa que você já entregou qual é a vontade que dá escrever o e-mail copiando o chefe etc quando isso acontecer faça o stop o stop é comportado de quatro passos primeiro passo step back dê um passo para trás ok quando você estiver sentado na frente do computador você não vai dar um passo para trás mas pelo menos mentalmente se afaste um pouquinho do computador ok depois que você fizer isso sempre pense de forma diferente professor como é pensar de forma diferente pensar de forma diferente é você não pensar da forma que você sempre pensou quando você recebeu o e-mail a primeira coisa que me na cabeça é já respondeu pense de forma diferente terceiro passo observe observe os seus recursos emocionais e racionais veja se eles estão compatíveis equilibrados e só depois proceed só depois aja então se você fizer isso você consegue melhorar isso serve para qualquer coisa você está andando no trânsito guiando alguém te fecha como você reage faz o estoque deixa o cara ir embora alguém esqueceu a porta da geladeira na sua casa aberta relaxe relaxe eu não estou falando que o stop é uma varinha mágica que vai funcionar para sempre na sua vida mas seja persistente se você começar a usar o stop hoje amanhã em menos de 21 dias você vai começar a ter menos reações emocionais dispares aumentadas ok muito bem vou voltar para agora para cá vou interromper o compartilhamento voltamos estamos aqui agora eu vou responder perguntas né espero que se eu souber eu possa responder se eu não souber eu vou ser bem claro eu não tenho o conhecimento por quê? porque todo mundo acha ah não eu tenho que saber de tudo ninguém sabe de tudo ninguém no planeta tem todas as áreas de conhecimento dentro do próprio sério então vamos a elas né Kailin Camilo perguntou qual a diferença entre o mindset de um contador e um controller ah eles são parecidos por quê? porque tem uma lógica nesse processo e os dois tem uma função básica uma função básica de vigiar de ordenar de fazer com que as coisas não saiam tem a empresa tem uma série de atitudes e atividades que são obrigadas a fazer né cumprir as obrigações tributárias obrigada a fazer né então o cara eu trabalhei muito na condição civil então o pessoal lá da obra ele tem que se preocupar o encarregado da obra em pegar a nota fiscal do material do tijolo que chegou e mandar lá para o escritório e para ele aquilo lá é muito chato porque mas se a empresa não fizer a empresa vai ser multada se ela for multada muitas vezes ela talvez tenha problemas sérios ok vamos lá deixa eu ver aqui uma outra pergunta da Andresa professor quais profissões serão essenciais ao seu ver para a próxima década oh essa eu vou chutar eu não tenho deixa eu pegar aqui eu vou dar uma dica eu vou pegar minha bola de cristal agora e vou olhar para ela e ver é lógico que a gente tem algumas previsões né eu vou dar uma dica tudo aquilo que for programável tudo aquilo que for processo é provável ou é mais provável que a inteligência artificial entra entra e faça aquilo mais rápido e se fizer mais rápido o ser humano vai perder isso aconteceu lá atrás na indústria automobilística os robôs os robôs né na indústria automobilística começaram a trabalhar e muitos funcionários perderam função com a atividade cerebral aquilo que for programável que for igual que tiveram jeito de montar fluxos e coisas assim é mais provável que a inteligência artificial assuma o que eu acho mais provável que demore mais isso da inteligência artificial assumir essas profissões é a parte emocional a parte comportamental por quê? porque pelo que eu saiba ela ainda não consegue sentir emoções né já tem filmes a respeito eu não sei se vai ser em 30 ou em 40 mais uma hora vai acontecer então dou uma dica se você é um especialista tente ser um especialista da área comportamental se você é um especialista faça uma carreira porque o especialista ele vai cada vez mais ter um pouquinho de dificuldade de usar a sua especialidade só os toques conseguirão fazer isso ok? vamos lá o Daniel Brito incrível esse vídeo o mais difícil hoje em dia é olhar o mundo da outra forma acredito que uma pessoa que tem a habilidade de ser ambígua nessas decisões está mais à frente dos desmais é verdade o ambíguo eu acho que a gente tem que olhar não duas formas eu acho que a gente tem que olhar quais são as formas que eu posso lidar com a minha carreira quais são as formas que eu posso mudar de carreira eu faço aquilo que eu gosto ou não eu descobri eu demorei eu não gostava da engenharia quando eu falei que eu ia sair da faculdade meu pai falou se eu sair eu te mato então eu terminei a faculdade mas depois eu fiz finanças cara é igual o engenheiro é focado é certo é cálculo mas o que eu gosto mesmo é desenvolver pessoas procure fazer aquilo que você gosta tem mais uma pergunta aqui o stop serve para o antifrágil desculpa eu não entendi o que é o antifrágil não consegui perceber essa pergunta vamos a mais perguntas aqui se alguém tiver essa pergunta eu fico à disposição uma pergunta que sempre me fazem é professor quanto tempo demora? depende do assunto né então por exemplo falar alemão falar alemão você não consegue falar em um mês você vai demorar de seis meses a um dois anos dependendo da sua habilidade da sua persistência ok muito bem Lucas mais alguma pergunta para que a gente possa ilustrar ok pessoal obrigado pela participação Mindset é um dos cursos no pós-graduação da FECAP eu sou apenas só mais um professor lá dentro tem uma imensa uma imensa quantidade de qualidade de professores dentro da FECAP façam pós-graduação lá sejam bem-vindos a FECAP boa noite muito obrigado há 118 anos dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil de lá pra cá a FECAP não parou de juntar juntamos sonhos somamos esforços aproximamos talentos e empresas juntamos quem é diferente unimos fronteiras colecionamos conquistas somamos conhecimento unimos a tradição e o novo juntos misturados conectados o que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula o que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe cooperação e inovação estar junto é ter alguém com quem contar estar junto é ter alguém para nos incentivar junte-se a nós juntos iremos cada vez mais longe na FECAP a gente realiza juntos FECAP 118 anos juntando tradição e juventude a gente realiza de Tereza